Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! Tudo na vida? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de segunda-feira, 31 de agosto de 2020. Vamos às manchetes! A Lerj deve votar o impeachment de Witzel em duas semanas. Fotos de flor de lixe em peruca viralizam nas redes sociais. Na coluna do servidor com Paloma Saavedra, Rio está à espera da votação de novo regime de recuperação fiscal. Jovem desenvolve síndrome rara por causa de excesso de treino na academia. Papa Francisco doa equipamentos para tratamento da Covid-19 no Rio. Brasil contabiliza a média móvel diária de 875 mortes por Covid-19. Saúde corrige. Brasil registra 366 mortes por Covid-19 em 20 patuários e não 566. Na coluna Futebol Esporte Companhia, esposa de Milton Neves morre aos 65 anos. Maldito câncer. É o que o Milton Neves disse, tá gente? Aliás, imagina o Milton Neves falando assim. Maldito câncer! Ainda no FEC, Gatito Fernandes se desculpa pelo VAR, mas não critica profissionais desesperados. Ainda no FEC, Fred dedica gol a filhos e revela a premonição. Me disse que eu marcaria. Na coluna Gazzac, na coluna de Fábio Oliveira, do Jornal Dia, Bianca Andrade faz harmonização facial. Ainda na coluna Gazzac, Grazi volta ao ar, segunda-feira, com Flor do Caribe, estava Flor da Pele. Ainda na coluna Gazzac, na coluna de Fábio Oliveira, do Jornal Dia, Rafa Kallimann e Daniel Caon são flagrados por paparazzo em shopping. Ainda na coluna Gazzac, na coluna de Fábio Oliveira, do Jornal Dia, Manu Gavassi, debuta no Domingão Faustão. Ainda na coluna Gazzac, Pantera Negra, ou seja exibido um tela quente da Globo, desta segunda-feira, em homenagem a Chadwick Boseman. Muito bem, muito bem, muito bem. Na coluna no Tzap, Menina Perdida só fala que é de Campo Grande e chora pelo plano dos pais. Ainda na coluna no Whatsapp, o CNN acaba de noticiar que Sérgio Moro recebia R$ 50 mil por mês de doleiro. Estas são as duas notícias que serão admitidas no quadro no Whatsapp e mais uma notícia que é permitido no Whatsapp, o Brasil não tem 100 mil mortes porque médicos oferecem enterro de graça para quem coloca Covid-19 no atestado de óbito, você vai saber porque essa notícia não é verdadeira. E na coluna de destaque bizarro, o Influencers Robôs teve um fenômeno e cobra até R$ 45 mil reais por postagem. E a última do JA, uma piadinha para começar bem o seu dia e o Jornal André Mourinho começa a gente, de todo jeito, muito respeito, isso é com a gente. É gente como a gente que se entende, que se ama, isso minha gente, a gente Pernambucana. A gente tá junto para o que der, o que vier, a gente com você isso é certo. E quer saber pode contar sempre com a gente, a gente é Pernambucana. E você aí? É, você aí que tá curtindo uma boa o Jornal André Mourinho, já deu seu like bem gostoso assim, você vai fazer o canal André Mourinho crescer ainda mais no YouTube e vai me fazer mais conhecido, não só no YouTube mas também em outras redes sociais e nos canais de comunicação, quem sabe? Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está, ó, Canal André Mourinho, o canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Mourinho, meu amorinho é com M de mamãe final, tá? Canal André Mourinho, simples assim. Ah, já abadalou, já deu a abadalada um sininho? Plim, 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 plim. É, ative as notificações, clica no sininho para ativar as notificações para receber em primeira mão os vídeos do nosso Jornal André Mourinho e quem sabe né, os meus vídeos aleatórios. Hum? E agora, as notícias, por favor. A LERJ deve votar o impeachment de Witzel em duas semanas. Na sexta-feira, ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a retomada do processo. Enquanto anuncia que vai recorrer na decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que o afastou do mandato, o governador do Rio, Wilson Witzel, também vai precisar se defender do processo de afastamento na Assembleia Legislativa. Na sexta-feira, numa espécie de tempestade perfeita para Witzel, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, autorizou a retomada do processo de impeachment de Witzel, que estava paralisado por liminares de Jess Toffoli. Com isso, a provisão do presidente da LERJ, André Ceciliano, do PT, é de que o relatório seja votado em cerca de duas semanas pelo plenário. A comissão especial que analisa o afastamento deve concluí-lo até a quinta-feira da outra semana, 10 de setembro, considerando o prazo da Witzel para apresentar sua defesa. Além da comissão do impeachment, um outro colegiado especial foi formado para analisar as suspeitas de desvios na saúde durante a pandemia. Presidida pela deputada e pré-candidata à prefeitura, Marta Rocha, do PT, essa comissão também encaminhará documentos que devem embasar o impeachment. Ceciliano e o relator da comissão que vai elaborar o parecer sobre o afastamento, Rodrigo Marcelardo e Solidariedade, também são citados na delação premiada a dois secretários de saúde, Edna Marçalos, mas não no âmbito do esquema em curso na pandemia. Segundo ele, os dois teriam participado no ano passado do desvio de duodécimos da alérgica ao Fundo Estadual de Saúde, cujo dinheiro voltaria aos deputados por meio de repasso para prefeituras. Eles negam as atuações. Muito bem. Fotos de Flor de Lis sem peruca viralizam nas redes sociais. Cantora Gospel usa acessórios da mesma marca da cantora Beyoncé. Neste sábado, as redes sociais foram tomadas por comentários sobre os valores das perucas da deputada federal e pastora Flor de Lis, que chegam a custar até 8 mil reais. Já neste domingo, o assunto continuou em alta, mas com um detalhe diferente. Fotos da cantora Gospel sem o acessório viralizaram na web. Não é segredo que a parlamentar usa o acessório. No entanto, não havia registro de Flor de Lis sem acessório até o momento na web. Nas duas fotos que circulam nas redes sociais, a deputada aparece com pouco cabelo e quase calma. Flor de Lis, que foi acusada da justiça como mandante do assassinato do seu marido, pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado, voltou a se defender em entrevista ao SBT. A cantora disse esperar que sua inocência seja aprovada nos próximos dias e garantiu que se reencontrará o marido no céu. Ah, é? Na coluna do servidor de Paulo Saavedra, Rio está à espera da votação de novo regime de recuperação fiscal. Em tramitação na Câmara PLP 101 de 2020, de autoria do deputado Pedro Paulo, aumenta para 10 anos a duração do plano e muda a forma de pagamento da dívida com a União. O regime de recuperação fiscal, RRF, é apontado pelo governo do Rio como o único mecanismo capaz de ajudar a equilibrar o caixa pluminense. Sem isso, a equipe econômica do Estado aponta um colapso financeiro, sem recurso para apagar o funcionalismo e manter o funcionalismo na máquina pública. Agora, o que está em jogo para o Rio e outros entes em crise é a mudança do regime, com ampliação de sua vigência para 10 anos. Essa medida prevista em um projeto de lei complementar PLP 101, deputado federal Pedro Paulo, do DEM do Rio, que pode ser votado neste semestre na Câmara. O objetivo é oferecer aos 27 estados e aos municípios a oportunidade de maior acesso a crédito com a pau da União, condicionado à melhoria da sua situação fiscal, detalhe parlamentar. Já sobre o trecho que trata do RRF, Pedro Paulo diz que há também contrapartidas mais duas ao exente. E no caso dos estados em situação de pré-falência graves como o Rio, o projeto prevê a revisão do regime, dando maior prazo em 10 anos, contrapartidas e vedações mais duas de gastos operatórios. Prazo maior é necessário para um ajuste execuível. Pela lei complementar de 159 de 2017, a recuperação fiscal tem duração total de 6 anos. O prazo é de 3 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Enquanto o Rio tenta essa renovação agora em setembro, também busca acelerar a votação do PLP 101 de 2020 para garantir o período de 10 anos. De acordo com a norma, o estado em recuperação tem a garantia da suspensão do pagamento das dívidas administradas pelo Tesouro Nacional por 3 anos, mesmo que continue sob a vigência do regime e depois retome essa obrigação com a União a partir do 4º ano. Esta, aliás, é uma das maiores preocupações da Secretaria Estadual de Fazenda. A pasta avalia que não há condições de o estado voltar a pagar a dívida, sendo que a partir de setembro já estava previsto desembolso de 10 bilhões de reais. Pedro Paulo defende que um prazo maior do regime viabiliza o ajuste necessário para o ente em crise financeira. Um prazo maior, até 10 anos, é necessário para um plano de ajuste execuível. Por exemplo, um ajuste de 130 bilhões de reais em 3 anos, mais 3 anos para Minas Reais e Rio Grande do Sul, é impossível. Isso explica porque, até hoje, não aderiram ao RRF, argumenta. Pagamento da dívida no segundo ano. Além da ampliação do prazo de doação do regime de recuperação fiscal e de endurecer as contrapartidas ao Estado, que aderiam ao RRF, o autor do projeto defende ainda a mudança na forma de pagamento da dívida com o Tesouro Nacional. No modelo atual do RRF, pela lei complementar 159, as parcelas da dívida são suspensas durante 3 anos. O Estado paga zero. A partir da renovação por mais 3 anos, inicia-se o pagamento de um percentual progressivo da parcela até o fim do regime. Com o PLP-101 de 2020, aderir só no primeiro ano, não se paga nada. A partir do segundo ano do regime, paga-se 10%. E assim, sucessivamente, até o fim do contrato, chegará a 100% da parcela. Explica o deputado. Situação preocupante. Vale lembrar que, por enquanto, o Estado ainda não tem anuência do Governo Federal para permanecer no regime pelos 3 anos a mais previstos na lei. O prazo expira na próxima semana, em 5 de setembro, já que a adição do Rio ao RRF ocorreu em 5 de setembro de 2017. A situação é considerada preocupante e o cenário político também foi apontado como determinante para influenciar o atraso de uma palavra final do Ministério da Economia. Além disso, o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal alega que o Rio não fez sua parte e que deveria ter sido mais ousado no corte de despesas, já fazendo a Fluminense contra-argumento e, em coletiva, na última quinta-feira apresentou um balanço indicando um ajuste de 26 bilhões de reais em suas contas. Pedro Paulo, que também foi relator do Projeto de Recuperação Fiscal dos Estados, aprovado em 2017 pelo Congresso, acompanha o posicionamento dos técnicos do Conselho de Supervisão. Se renovar, vai ser empurrar o problema com a barriga, pois o que o Estado não cumpriu nos primeiros três anos torna a tarefa dos três seguintes ainda mais difícil. Tinha que emagrecer 10 quilos, engordou 2 quilos, agora tem que emagrecer os 12 quilos, mais outros 10 da segunda etapa. Jovem desenvolve síndrome rara por causa de excesso de treino na academia. Aos 23 anos, Kiana Alvarez passou a sentir dificuldade para respirar e faz dores e fortes dores no corpo. Kiana Alvarez, 23 anos, é fanática por exercícios físicos. Devido ao excesso de treinos, ela desenvolveu uma síndrome rara que a fez ter dificuldades para respirar e dois intensos após se exercitar. Ela descobriu que estava com rabdomiólise, pois tinha lido sobre o assunto quando Dana Limbelli, uma fisiculturista na qual se inspira, compartilha sua experiência com a doença no ano passado. Rabdomiólise é uma síndrome rara e que pode ser fatal por causar a ruptura do tecido muscular e, com isso, é liberada uma proteína no sangue que afeta os rins. Segundo o Daily Star, Kiana procurou um médico e pediu para fazer uns exames. Foi então que foi descoberto que seus níveis de creatinina e quinasa, que é liberada quando as células são danificadas, estavam extremamente altas. A síndrome é perigosa porque causa insuficiência renal e danos cardíacos. É frequentemente diagnosticada em militares e atletas que insistem em continuar treinando, mesmo quando chegam ao ápice da fadiga. Kiana disse que outro problema é que não bebi água suficiente antes de receber seu diagnóstico e que sempre treinava em jejum pela manhã. Estava muito desidratada, contou a jovem que sente que a síndrome está matando seus músculos aos poucos. A jovem sabe dos riscos e agora vai voltar a treinar sem exagero. Vou pegar mais leve, foi o que ela disse. O Papa Francisco doou equipamentos para tratamento da Covid-19 no Rio. O Hospital São Francisco na Providência de Deus, HSF, recebeu quatro ventiladores e um ecógrafo. Um tipo de ultrassom portátil. Os equipamentos foram enviados ao Brasil pelo Papa Francisco por meio de uma parceria da Santa Sé com a empresa Hope Owners Association. especializado no setor. O Hospital São Francisco na Providência de Deus, único a receber a doação dos aparelhos no Rio de Janeiro, já era conhecido do Papa, que em 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude, visitou a unidade. Atualmente, 15 pacientes diagnosticados com a doença estão em tratamento no HSF, sendo nove no CTI e os outros em leitos de internação. Neste domingo, na entrega dos equipamentos, o arcebispo metropolitano do Rio de Janeiro, o cardeal E. João Pempesta, celebrou uma missa em ação de graças. O Santo Padre, Papa Francisco, tem que se ocupar em dar soluções concretas para esse momento em que há muita contaminação pela Covid-19 e tem oferecido a várias situações ambulatórias e hospitais no mundo inteiro, alguns aparelhos para ajudar a solucionar o problema. Aqui no Brasil chegaram respiradores e outros aparelhos também que estão sendo distribuídos de norte a sul do Brasil, disse o cardeal Dom A. Os médicos italianos Antonio Giussetti e Paulo Taquini vieram ao Brasil para representar a empresa que participa da doação e acompanhar a instalação dos equipamentos. No Hospital São Francisco, na Providência de Deus, os aparelhos foram montados no CTI e devem entrar em funcionamento nos próximos dias. Para o diretor da HSF e Frei Paulo Batista, a pandemia trouxe situações de muitas tristezas, mas de solidariedade e boas ações. Com estes equipamentos, teremos como salvar mais vidas e cuidar do ser humano. Brasil contabiliza a média móvel diária de 875 mortes por Covid-19. Este é o menor número registrado desde o dia 21 de maio, quando foi contabilizada uma média móvel de 870 óbitos. A média móvel de novas mortes, que registra as oscilações dos últimos sete dias, elimina as distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana, ou de 875 a cada 24 horas, pelo novo coronavírus no Brasil. Este é o menor número registrado desde o dia 21 de maio, quando foi contabilizada uma média móvel de 870 óbitos. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, Globo, Extra, Folha e UOL, foram registrados, nas últimas 24 horas, 15.151 novos casos e 398 óbitos, segundo o levantamento realizado, neste domingo dia 30, em conjunto com a Secretaria dos Estaduais de Saúde. O total são 120.896 mortes registradas e 3.862.116 pessoas contaminadas no Brasil. Segundo o balanço mais recente do Ministério da Saúde deste domingo, são 3.031.559 pessoas recuperadas do coronavírus em todo o país e outros 709.924 casos ainda em andamento. Parceria. O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa, para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia e se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais. Neste domingo, o Ministério da Saúde informou que o Brasil contabilizou 16.158 novos casos e 566 óbitos nas últimas 24 horas. No total, são 3.862.311 casos confirmados e 120.828 mortes por Covid-19. Os números são diferentes dos compilados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, principalmente por causa do horário de coleta dos dados. Saúde corrige. Brasil registra 366 mortes por Covid-19 em 24 horas e não 566. O Ministério da Saúde corrigiu na noite deste domingo o número de mortes no Brasil em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas. Agora, o boletim informa que o país registrou 366 mortes e não mais 566, como foi informado mais cedo. O Ministério diz que se tratou de erro de digitação. Os números globais, no entanto, estavam corretos. Até o momento, o país já acumula 120.828 óbitos e 3.862.311 de casos da doença confirmados. A esposa de Milton Neves morre aos 65 anos. Maldito câncer. O apresentador da Band comunicou em seu blog no UOL que não comentará os jogos de futebol desde domingo. Na verdade, não comentou mesmo. Morreu na Mavergada desde domingo. A esposa do jornalista Milton Neves, Lenice Chame Maione Neves, aos 65 anos. Ela lutava contra um câncer e acabou não resistindo à doença. O apresentador da Band comunicou em seu blog no UOL que não comentará os jogos de futebol de hoje. Quer dizer, de domingo no caso, né? E não comentou mesmo. Foram dez anos de namoro e 42 de casamento. Três filhos, Rafael, Fábio e Neto. E duas netas, Júlia e Maria Beatriz. Com ela cuidando sozinha dos meninos enquanto eu mais trabalhava na vida. Ele escreveu Milton Neves. Ele também se pronunciou nas redes sociais e postou uma foto recente do casal e outra do dia do casamento. Nossa casa agora vazia, sem a Lenice e o dia de nosso casamento de 1978. Escreveu na legenda. O jornalista que definiu a esposa como o pilar da família também postou a última foto dela sorrindo. Último sorriso de minha esposa, Lenice Chame Maione Neves. Mas nesta madrugada, o maldito câncer fez mais uma vítima. Colocou na legenda. Lenice estava internada no Hospital Vila Nova Estar em São Paulo e foi diagnosticada com câncer no pâncreas. Ela era formada em odontologia e conheceu Milton Neves antes dele se tornar jornalista. O apresentador está recebendo mensagens de apoio de fãs e esportistas. Gatito Fernandes se desculpa pelo VAR, mas critica profissionais despreparados. O goleiro se irritou com gols anulados em derrota para o Inter de Porto Alegre. O goleiro Gatito Fernandes se pronunciou na manhã deste domingo sobre o polêmico chute na cabine do VAR após a derrota do Botafogo por 2 a 0 para o Inter de Porto Alegre. Em uma publicação no Instagram, Gatito pediu desculpas pela atitude, mas criticou os profissionais despreparados que estavam no árbitro de vídeo. Vale lembrar que o Botafogo teve dois gols anulados pelo VAR na partida diante do Colorado. Confia a declaração de Gatito Fernandes na inteira. Gostaria de tentar explicar meu ato de hoje, no caso de sábado, né? Ao chutar a cabine do VAR de cabeça fria, agora é claro que me arrependo. Não é uma postura que me orgulhe, mas não deveria mesmo ter feito isso. Sei do meu papel, sei que devo dar exemplos, mas tudo tem um limite e sequer temos um caminho para tentar fazer com que as coisas melhorem na arbitragem. O VAR chegou para ficar e está ajudando bastante o futebol no Brasil e em todo mundo. O que não pode acontecer é termos profissionais completamente despreparados para usar tal ferramenta. Novamente, assumo que não tive a postura correta em sair de campo. Todos sabem do meu caráter, é tudo que consegui construir até hoje em minha carreira e tudo que consegui construir até hoje em minha carreira não foi de um dia para outro. Mas de cabeça quente e com tudo que todos viram nas decisões da arbitragem, fica quase impossível não esboçar qualquer tipo de reação. Os atletas precisam ter o direito de participar dessa construção de nova arbitragem no mundo. O que está acontecendo na atualidade não nos satisfaz apenas isso. Vamos seguir trabalhando com todo o esforço para levar o torcedor ao nosso melhor. Queremos que outras esferas que fazem parte de um evento tão importante também se preparem com tal responsabilidade, declara o Gatito. Fred dedica gol a filhos e revela premonição. Me disse que eu marcaria. O atacante balançou as redes pela primeira vez, desde que voltou ao tricolor. O atacante Fred voltou a marcar com a camisa do Fluminense neste sábado. Pela primeira vez, desde que retornou ao tricolor, o jogador deixou o seu no clássico contra o Vasco. Ao fim da partida, o artilheiro falou o simbolismo de ter marcado nesta partida. Muito especial. Primeiro porque eu fiquei um longo tempo sem jogar, sem ritmo de jogo, sofrendo muito. Vinha fazendo um trabalho especial com o departamento de fisiologia do clube e estava ansioso pelo gol na minha pauta. Graças a Deus consegui fazer e em um clássico ainda. Recebi mensagem do meu irmão falando que hoje sairia o gol. Ele falou, pode chutar que vai entrar. Meu filho também acordou dizendo, papai vai fazer gol, papai vai fazer gol. Então, filhos, esse gol é para vocês. Afirmou. Com a vitória, o Fluminense chega aos mesmos dez pontos do Vasco e fica em quarto lugar. Ainda podendo cair, dependendo dos resultados da partida. O Cruz Maltino tem um jogo a menos. Ele está no momento na segunda colocação na tabela brasileira. Aliás, já caiu, viu, por causa da vitória do São Paulo que aconteceu no domingo. Em cima do Corinthians, o São Paulo saiu na frente, o Corinthians empatou. E no final do jogo, o São Paulo decidiu a vitória nos mesmos finais. Final, São Paulo 2, Corinthians 1. Gabigol decide e Flamengo derrota o Santos em jogo marcado por interferências do VAR. O Bruno Negro conseguiu a sua segunda vitória no Brasileiro. Em duelo marcado pelas longas interferências do árbitro de vídeo, o Flamengo espantou o fantasma da Vila Vilmiro e bateu por um a zero com o Santos, mesmo em mais uma atuação nada convincente. Aniversário antes do dia, Gabigol decidiu de novo contra seu ex-clube e homenageou o ator Chadwick Boseman, falecido na última sexta na comemoração. É a chamada Lei do Ex, né? Após a primeira semana livre para trinar sob comandos do Manic Torrent, a expectativa era alta sobre uma melhora de rendimento da equipe. E ela aconteceu, ainda que muito longe daquele time avassalador do ano passado. O setor de criação funcionou bem, mas a defesa voltou a falhar seguidas vezes. Erros à parte, o Flamengo encerrou um jejum de 9 anos sem vencer na Vila Vilmiro. A última vitória havia sido em 2011 no histórico 5x4. O triunfo veio graças ao instinto artilheiro de Gabigol, a Diego Alves e, principalmente, as demoradas intervenções mais precisas do VAR. No momento, ou no primeiro tempo movimentado e muito polêmico, o sufoco da defesa rubro-negra começou cedo. Aos 9 minutos, Raniel balançou a rede, mas o VAR flagrou o impedimento milimétrico quando o atacante recebeu o passo de parar. Assim que a partida foi reiniciada, foi a vez de Marinho marcar de falta. Mas o VAR entrou em ação mais uma vez para avisar a posição irregular de Jobson, que mesmo sem tocar a bola, participou do lance. As duas intervenções somadas duraram 7 minutos. Isa estreia. Já no ataque, o Flamengo provava que a semana de trabalho valeu a pena. Michael, ou Michael, perdeu duas chances incríveis, mas se redimiu ao servir Gabigol para abrir o placar no fim da etapa inicial, chegando ao seu terceiro gol no campeonato brasileiro e entrando de vez na briga pela artilha aí. O atacante comemorou, repetindo o símbolo de Wakanda, na ação fictícia do filme Panteraneira em que Chadwick Boseman atuou como protagonista. Menos polêmico, mas ainda intenso, o segundo tempo foi de mais trabalho para Diego Alves, que precisou fazer boas defesas até se substituir por César aos 18 com um 2 no ombro. Poderia ter sido mais tranquilo se Gabigol não tivesse desperdiçado duas chances incríveis antes de também sair lesionado. Outro destaque positivo foi a estreia do lateral direito, Isla pelo Rubro Negro, entrando na vaga de René aos 20 no segundo tempo. Mesmo sem estar 100% fisicamente, a atuação chilena erradou com direito a cruzamento milimétrico na chance mais clara perdida por Gabigol. E aí, que vastaços! Na coluna de Fábio Oliveira, Bianca Andrade faz harmonização facial. Ex-BB fez preenchimento labial e remodelou o nariz. A ex-BB e youtuber Bianca Andrade passou recentemente por uma harmonização facial. A influenciadora fez preenchimento labial para ter uma boca mais volumosa e ainda remodelou o nariz para deixá-lo mais arrebitado. Os procedimentos foram realizados em uma clínica de estética em São Paulo, onde Bianca mora atualmente. Bianca, que é carioca, né? É criador da comunidade da Maré. Grazi volta ao ar nesta segunda com Flor do Caribe. Estava Flor da Pele. A atriz comemora poder assistir a reprise ao lado da filha Sofia de 8 anos. Vai ter pipoca, brinca. Estreia nesta segunda-feira, na faixa das 6 na Globo, a edição especial de Flor do Caribe, novela originalmente exibida em 2013. Protagonista da trama, Grazi Massafera sofreu com os desafios da rotina de gravações. Eu tinha feito negócio da China, novela de 2008, que eu não sabia o que estava fazendo ali. Era a minha primeira vez. Em Flor do Caribe, eu estava a flor da pele com maternidade. Tinha acabado de ter a Sofia. Ela tinha 3 meses no início das gravações. Foi a minha segunda protagonista. E protagonista é um trabalho pesado. A gente grava de segunda a sábado. Perdi peso e sofreu muito com a Esther, revelatriz que tentou usar a cada momento da novela para se aprimorar na profissão. Foi aproveitando a cada momento, curtindo, estar ao lado da Angela Vieira e do Juca de Oliveira, seus pais na trama. Até quando não era a cena minha, eu ficava do lado para assistir. Também foi a primeira protagonista que eu fiz interpretando uma mãe e ainda estava tateando esse lugar. Mas ali eu aprendi a trabalhar e resolver as minhas questões independentes das minhas emoções pessoais. Naquela época, era só profissão. Eu trabalhava com sofrimento. Hoje eu trabalho com paixão. Ali eu dei uma graduada. Brinca Grazi. Memória afetiva. Gravado no Rio Grande do Norte, a novela ainda apresentei os espectadores como Senai Parazesíaco. Na cidade do Paraná, na cidade de Jacarezinho, Grazi conta que se espantou com a beleza das praias e duns nordestinos. Foi um dos lugares mais bonitos que eu fui na minha vida. Às vezes eu achava que meus olhos estavam mentindo. Eu sou apaixonado pela natureza. Tenho vontade de voltar lá só para rolar naquelas duns com a minha filha. E eu vou realizar isso em breve. Declaro Grazi que já esteve no local com Sofia. Mas a menina que hoje tem 8 anos ainda não podia aproveitar as locações da cana. Ela era o mascotinho da novela. Ela estava em todas. E esse começo de gravação foi delicioso. Ela viajou comigo para o Rio Grande do Norte e para a Guatemala. Contra a Grazi que sofre ao lembrado momento em que as gravações entraram na fase de estúdio. A hora em que a novela foi para o ar, que a gente veio para o Rio, eu senti muito peso. Se eu tiver outro filho, eu não pego um trabalho em seguida. Sou canceriana. Trabalhava o dia todo. Só encontrava com ela dormindo. Sofri bastante, mas também aprendi muito. Minha mãe trabalhava como boia fria e sofria vendo ela sair para trabalhar. Mas essa força também veio a somar. E também vai somar com a Sofia. Ter uma mãe que trabalhou muito fez diferença na minha vida. Declaro. Distração na pandemia. Namorando o ator Caio Castro há quase um ano, a atriz de 38 anos revela que a reexibição da novela vai propor um momento em família durante a pandemia. Acho que essa restreia de flor é legal porque eu vou assistir com a Sofia. Vai ter um gostinho bem especial. Tudo que eu faço eu penso no legado que eu vou deixar para o público e também para ela. Vai ter pipoca, vai ter outra energia. Acho que eu vou me divertir. Destacar por isso que também vem um papel importante de uma trama alto astral em um cenário de crise. Acho que essa é uma novela leve e especial para o momento que a gente está vivendo. Uma delícia ver esse trabalho tão leve, tão solar. Vou me ver sofrendo na TV. Mas vou assistir rindo, brinca. Rafa Kalimann e Daniel Caon são flagrados por paparazzo em shopping. Casal está em São Paulo e aproveitou para fazer compras. Rafa Kalimann está em São Paulo neste final de semana. Neste sábado, dia 29, a influenciadora ex-BB foi fotografada por um paparazzo ao lado do novo namorado, Daniel Caon, enquanto o casal circulava por um shopping da cidade. Eles fizeram compras juntos e pareceram não se incomodar com a sede do fotógrafo de plantão. Esta é a primeira vez que os dois foram flagrados em público juntos. Nas redes sociais, eles têm evitado expor o relacionamento. Rafa e Caon moram em Goiânia, mas por conta de trabalhos da ex-BB como uma marca de cerveja, ela tem viajado para São Paulo com frequência. Manu Gavassi debuta no Domingão Faustão. Cantor ex-BB estava emocionado em participar do programa. Manu Gavassi esteve nesta sexta-feira, dia 28, nos Estúdios Globo, em São Paulo, para gravar pela primeira vez sua participação no Domingão Faustão. Quem esteve nos bastidores não pôs deixar de reparar o quanto a cantora ex-BB estava emocionada por deputada na atração. A gravação, que contou com o Rigoso Protocolo de Segurança, por conta da pandemia, foi ao ar no domingo, dia 30. A participação de Manu contou com a entrevista e a apresentação musical da cantora. Pantera Negra será exibido no Tela Quente desta segunda, em homenagem a Chadwick Boseman. Astro de Wakanda Forever morreu na sexta-feira, após uma batalha de 4 anos contra um câncer no colo. Lançado em 2018, o longa de Ryan Coogler ainda é inédito na TV aberta no Brasil. Tela Quente é exibido depois de Finn Stamper. Antes da exibição do filme, o longa de Ryan Coogler ainda é inédito na TV aberta no Brasil. O apresentador Manuel Soares, que compõe o time do Ed Casa, fala sobre a importância histórica de um filme super-herói ter sido protagonizado por um ator negro. Eu esperei quase 40 anos para ter um super-herói parecido comigo, e a pessoa que personificou esse sonho não está mais entre nós. Chadwick Boseman representou essa geração que ansiava por Ilse e se espelhou nessa conquista. Neste momento em que o povo negro luta muito por essa representatividade, é lindo a TV Globo fazer essa homenagem para o homem em um filme que transformava o imaginário social. Hoje, quando se pensa em África, não se pensa só em pobreza e morte, mas também em Wakanda. Acredito o apresentador de 40 anos que gravou a chamada para o filme de sua casa, com direito a cartaz e boneca o personagem de seu acervo pessoal no Senai. Me fantasia o de Pantera Negra para os meus filhos. Tenho paixão pelo personagem, e também por isso, é um orgulho imenso interagir com o filme através de sua homenagem, completa Manuel. A história de Pantera Negra é baseada no personagem de mesmo nome da Marvel Comics. Na trama, após a morte do rei Chaka, personagem de John Kani, o príncipe Chala, personagem de Chadwick Boseman, retorna Wakanda para ser irmã de coração. Nela são reunidas as cinco tribos que compõem o reino, sendo que uma delas, os Jabari, não apoia o atual governo. Chala logo reconhece o apoio de Okwai, Danai Gurira, a chefa da guarda de Wakanda, da irmã Shui Letitia Wright, que coordenaria a tecnológica do reino, e também de Nakia Lupita Nyong'o, a grande paixão do atual Pantera Negra, que não quer se tornar rainha. Juntos, eles estão à procura de Ulysses Klaue, personagem de Andy Serkis, que roubou de Wakanda um cunhado de Vibranium, alguns anos atrás. 18º filme do universo cinematográfico Marvel e primeiro título solo do personagem, Panteraneira foi aclamada pela crítica especializada com destaque para as performances do elenco figurino, sequências de ação, trilha sonora, roteiro e direção. Os críticos e o público consideram como um dos melhores filmes super-hóis de todos os tempos, principalmente pelo significado cultural de um afro-americano liderar uma produção da Marvel Studios, além de um elenco composto majoritariamente por atores negros. Grande sucesso de bilheteria foi o quinto título Marvel a ultrapassar a marca de um bilhão de dólares em arrecadação mundial. O filme recebeu diversos prêmios, com um total de 7 indicações no Oscar 2019, com vitórias para melhor figurino, melhor trilha sonora original e melhor direção de arte. Panteraneira foi o primeiro filme super-hói a receber uma indicação de melhor filme e o primeiro título Marvel a ganhar no Oscar. O filme também recebeu três indicações no Globo de Ouro 2019, que é o Golden Globo, né, 2019. Obteve duas vitórias no Screen Actors Guild 2019 e duas indicações no 24º Credit Choice Movie Awards, vencendo três prêmios. A primeira notícia a ser demitida é... Menina perdida que só fala que é de Campo Grande e chora, procura os pais. Criança se perde dos pais, fica assustada e fala que é de Campo Grande. Foto mostra a menina chorando e a internet procura pela família. O mundo das fake news nem sempre é apenas recheado de maldade e objetivos ruins. Muitas vezes, algumas histórias acabam viralizando com a intenção de ajudar o próximo. Por conta disso, muitos criadores de fake news acabam se aproveitando a empatia de boas pessoas nas redes sociais. Nos últimos dias, a história não foi diferente. Uma publicação que dava conta do suposto sumiço de uma menina que aparentava ter cerca de 7 anos, viralizou nas redes sociais e comoviu muitas pessoas. De acordo com a publicação, uma criança teria se perdido em Campo Grande. Segundo a história, a menina estaria assustada e só conseguia dizer que era de Campo Grande e que havia se perdido dos pais. Essa menina está perdida, só fala que é de Campo Grande. Dá uma compartilhada aí para ver se chega até os familiares da publicação. Agora vem cá. Será que essa menina perdida que só fala que é de Campo Grande e chora procura os pais mesmo? Vamos saber. A informação logo viralizou nas redes sociais e muita gente compartilhou a história no intuito de encontrar os pais da criança. O encaixamento foi tanto que uma das publicações tem mais de 541 mil compartilhamentos em um dia. Apesar disso, a grande verdade é que a história é falsa. Publicações envolvendo mensagens de supostas crianças perdidas merecem uma reflexão. É preciso ter muito cuidado. Não são raros os casos em que a história é completamente inventada ou até mesmo que a história de fato tenha ocorrido, mas a criança já foi localizada. A falta de checagem, aliada às características da publicação, contribuem para a viralização da história e, consequentemente, com a dificuldade para o fim dela. Geralmente são histórias que não possuem locais exatos, cidade, estado, por exemplo, e sempre apelam para um senso de urgência. A pessoa precisa ser encontrada o quanto antes ou até mesmo que a criança está assustada e chorando. Na história do boatos.org, nossa equipe já admitiu inúmeras publicações envolvendo supostos casos de crianças perdidas, como aqui dizia que uma menina tenha sido sequestrada na Fundação Osório, no Rio de Janeiro, e estaria desaparecida. Também a que indicava que Laura Cita, uma jovem de 16 anos, estaria desaparecida em São Paulo. E, por fim, a que apontava que Laís Laparecida da Silva estaria desaparecida e sendo procurada pelo seu divino. Assim como nos outros casos, existem dois tipos de informação, uma desatualizada e outra inventada. O caso tomou uma proporção tão grande que nos comentários da publicação é possível ver pessoas acreditando que a situação estaria acontecendo em Campo Grande, em Mato Grosso e até em um bairro chamado Campo Grande, em Lisboa, Portugal. Ao que tudo indica, a publicação se referia ao bairro Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Após mais buscas, encontramos publicações mais antigas que davam conta de que a história, na realidade, teria acontecido no Parque Leopoldina, um sub-bairro de Bangu, no Rio de Janeiro. Nessa publicação, inclusive, uma mulher que se identifica com uma irmã da menina e informa que ela foi encontrada na mesma noite em que se perdeu dos pais, no dia 24 de agosto de 2020. Já estava em casa e passava bem. Ufa! O que ocorreu depois é o mesmo de sempre. Alguém pegou a imagem da criança, mudou a localização e começou a compartilhar informação falsa nas redes sociais. Vale lembrar que o homem que fez a história realizar possui publicações de péssima qualidade em sua timeline. De acordo com internautas, é comum ver postagens de pessoas já encontradas e até mesmo mortas nas redes sociais do homem. Ou seja, já temos um bom motivo para não confiar na publicação da menina. Em resumo, a história que diz que uma menina está perdida e só sabe dizer que é de Campo Grande é falsa. A criança de fato se perdeu, mas já foi encontrada. Uma mulher que se identificou com uma irmã da menina e informou que ela foi encontrada na mesma noite em que se perdeu, no dia 24 de agosto de 2020. Já estava em casa e passava bem. Ainda, segundo ela, tudo teria acontecido no Parque Leopoldina, um sub-bairro de Bangu, aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, a história ocorreu, mas hoje não passa de balera. Uma outra notícia a ser de mentira. CNN acaba de noticiar que Sérgio Moro recebia 50 mil reais por mês de doleiro. A CNN acaba de noticiar que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, recebia cerca de 50 mil reais por mês de um doleiro para ele não ser preso. Dentre tantos inúmeros acontecimentos no mundo da política, o ano de 2020 vai ficar marcado como o ano do rompimento do presidente Jair Bolsonaro com o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Coincidentemente, o rompimento resultou em uma avalanche de ataques na internet contra o Moro, por parte de muitos que o chamavam de herói até a saída dele do governo. Ataque e, em alguns casos, notícias falsas. A última que tivemos conhecimento da conta de uma suposta denúncia por parte da CNN, de que Moro estaria recebendo 50 mil reais por mês de um doleiro para que ele não fosse preso. Confira a mensagem que está circulando online, por meio de prints no Facebook e WhatsApp. A CNN acaba de noticiar para todo o Brasil. A tal notícia bombástica sobre a suposta notícia da CNN se espalhou com muita força na internet. E gerou comentários como Quando essa cobra deu o bote, xinguei muito. Perdi várias amizades porque ficaram do lado dos moros caiotes. Agora vem a tão essa merreca de 50 mil mensal. Que beleza, para não dizer outra coisa, né? De biografia, hein? Porém, a informação que fala sobre a tal denúncia contra o juiz é... Falsa! A mensagem por si só já nos deixa desconfiados. Assim como o bom boato que circula online, ela tem características como ser vaga, alarmista e com erro de português. O que facilitou a nossa checagem é que ela cita uma fonte confiável, a CNN. Apesar de mostrar um print de uma imagem da Globo. Vai ver! A citação ao canal de notícias nos ajudou. Bastou fazer uma busca sobre a tal denúncia envolvendo o Moro e o Doleiro. E pá! Nada encontramos a respeito do assunto. Como o post que falem acabou de noticiar tem alguns dias, já teria tempo da denúncia citar no site da emissora. Mas só com o desencarno, resolvemos buscar pela denúncia em outros locais da mídia. Como era de se imaginar, também não encontramos nada. Ao contrário disso, achamos até um desmentido feito pela agência Lupa. Vale dizer que essa história falsa, tirada do nada, é muito parecida com outra já desmentida aqui. E que apontava... Quer dizer, no Boas.org, né? E que apontava que Moro teria vendido inquérito da suposta intervenção de Bolsonaro na Polícia Federal para João Dóia. Vamos conferir o texto aqui. Relembrando o texto aqui. E vamos relembrar. Resumindo. Não é verdade que a CNN noticiou que ex-ministro Sérgio Moro recebe 50 mil de um doleiro. Além de a história ser muito parecida com um fake que já circulou por aí. Nada há sobre o assunto nas páginas do canal de notícias ou em qualquer outra fonte confiável. E para fechar a coluna no WhatsApp, outra notícia a ser admitida. O Brasil não tem 100 mil mortos porque médicos oferecem enterro de graça para quem coloca Covid-19 no atestado de óbito. Médicos oferecem enterros grátis para quem colocar Covid-19 nos atestados de óbito, mesmo sendo vítimas de outras doenças. Por isso, não há 100 mil mortos no Brasil. A pandemia da Covid-19 segue fazendo vítimas ao redor do mundo todo. Mas a preocupação com a doença, pelo menos no Brasil, parece ter diminuído. Diversas idades estão retomando suas atividades e reabrum no comércio, mesmo sem apresentar queda no nível de infectados. Enquanto isso, diversas pessoas são vistas andando ou fazendo exercícios sem mais para por aí. Até parece que a vida voltou ao normal. Mas a realidade é bem diferente. O Brasil já registra quase 3 milhões e 700 mil casos de infecção por Covid-19. Desde maio, o país registra uma média de 30 mil mortos mensais. E parece que mês de agosto não vai fugir a regra. O Brasil só perde para os Estados Unidos em número de mortos pela Covid-19. Se isso não bastasse as fake news sobre o assunto, continuam bombando na internet. De acordo com uma história que está circulando nas redes sociais, pessoas que possuem um atestado de óbito registrado como Covid-19 não precisariam pagar pelo enterro. Segundo a publicação, médicos estariam oferecendo às famílias de mortos o registro de Covid-19 para que elas não tivessem que pagar pelo serviço funerário. Ainda segundo o texto, isso provaria que o Brasil não possui 100 mil mortos pelas doenças, já que médicos estariam registrando vítimas de outras doenças como portadores de Covid-19. Confira. Minha tia morreu ontem. Não. Vou falar que nem dubladora. Minha tia morreu ontem. Ela tinha 84 anos. Tinha obesidade mórbida. Fumava. Teve problemas no pulmão. Pulmão com acento grave no ar. Vai vendo. Acento grave no ar. Acento de crasso. Vai vendo. Ficou internada e morreu. No atestado de óbito, colocaram Covid-19, mas não era Covid-19. Imagine, 84 anos. Fumou a vida toda. Já estava cega. Não reclamamos de colocá-la em Covid-19, porque quando colocaram Covid-19, a família não tem que providenciar o sepultamento. Fica tudo por conta da prefeitura. Não com acento grave no ar. De novo. E por duas vezes. Vai vendo. Nesses tempos que estamos sem dinheiro, colocar parentes que morrem com Covid-19 é economia para nós. É e nós com acento grave. No é e no ó de nós. Eu soube que isso viu a prática nos hospitais. Prática com acento agudo no ar. Ao invés de acento... Ou melhor, com acento grave no ar. Ao invés do acento agudo. Os próprios médicos oferecem que se coloque a causa de morte como Covid. A família. Família com crase. Com acento de crase no primeiro i. Ao invés do acento agudo. Para a família economizar com o sepultamento. Então, não tivemos 100 mil mortes por Covid-19 no Brasil. O então e o não com acento grave no ar. Então e não. Ao invés do tio. Nem a metade disto. Tivemos sim metade das pessoas que economizaram o sepultamento. É o velho jeitinho brasileiro. É. Só que com um apóstrofo. Ou apóstrofe. Depois do é. Depois do... Depois da letra é. O pobre ganha. O hospital ganha. A funerária ganha. É o cenário perfeito para formar quadrilha. Só que, novamente, o é junto com o acento. Junto com o apóstrofo. O apóstrofe, né? Junto com o apóstrofe. Agora vem cá. Será que o Brasil não tem mesmo 100 mil mortes porque médicos oferecem enterro de graça para quem coloca Covid-19 no atestado de óbito? Olha, não é preciso nem dizer que a história de as onças sociais como o Facebook, ou o WhatsApp, não é mesmo? Diversas histórias parecidas surgiram na internet e fizeram bastante sucesso. Foram centenas de compartilhamentos. Mas, apesar das publicações terem comovido muitos internautas, a verdade é que ela não passa de uma informação falsa. De cara, o conteúdo nos deixou com uma pulga atrás da orelha. As publicações é aquele velho roteio de fake news na internet. Elas são vagas, alarmistas, possuem erros de português e não citam fontes confiáveis. Como todo mundo já está cansado de saber, a pandemia, infelizmente, houve muito conteúdo falso na internet. A equipe do boas.org desmentiu diversas histórias sobre o assunto, como a que dizia que o portal da transparência do registro civil prova que não existe pandemia de Covid-19 no Brasil. Também a que indicava que uma tabela de data SUS mostraria as mortes ocorridas em 2020 e provaria que a Covid-19 não é grave. E, por fim, a que apontava que um médico da UPA de Belém teria colocado a Covid-19 como causa de morte de uma vítima de pneumonia. Ao buscar pelo relato da pessoa citada, achamos a história no mínimo estranha. Inclusive, a publicação nos lembrou, e muito, a história do borracheiro que teria morrido em um acidente, mas foi registrada como vítima de Covid-19 para inflar os números da doença. Assim como na outra história, a publicação de hoje poderia ter tomado diversos caminhos. Uma denúncia formal na polícia, ao Ministério Público, a menção do nome do médico envolvido no suposto escândalo e blá blá blá. Porém, a única coisa que encontramos foi apenas um viral nas redes sociais. Além disso, também descobrimos que a história já está circulando na internet há vários dias e não existem desdobramentos sobre o assunto. Mesmo com uma história tão estranha e sem perna e cabeça, vamos conceder o benefício da dúvida no caso da tia. Apesar disso, mesmo se ele for real, seria um caso isolado. Entretanto, não podemos fazer o mesmo com o restante do texto. Se uma pessoa se infecta com Covid-19, é internada e morre com sintomas, mesmo que ela seja do grupo de risco e apresente com morbidades, a causa da morte é sim Covid-19 e não suas doenças pré-existentes. Além disso, independente da morte ser por Covid-19 ou não, a família pode solicitar que o sepultamento seja custeado pelo Estado. Este tipo de serviço já existe há algum tempo e é conhecido como interro social. Ou seja, não é preciso testar a morte por Covid-19 para ganhar o sepultamento. Também não existem provas de que os hospitais estejam oferecendo ou insistindo aos familiares de vítimas de outras doenças para testar o óbito com Covid-19. Além disso, também é falsa a informação de que os hospitais saíram a receber um dinheiro por causa da morte registrada como Covid-19. Por fim, apesar da incrível negação do texto, infelizmente sim, possuímos 100 mil mortos por Covid-19. Mais do que isso, no dia 26 de agosto de 2020, dia em que esse desmitido foi feito, o Brasil registrava quase 117 mil mortos. Hoje temos em torno de 120 mil mortos, né? Ou um pouquinho mais, na verdade. Em resumo, a história que diz que o Brasil não possui 100 mil mortos por Covid-19 porque médicos estariam atestando óbitos por outras doenças como Covid-19 para que famílias não tenham que pagar pelo sepultamento é falsa. A história não faz o menor sentido e segue a mesma linha de uma outra fake news já admitida por aqui. Além disso, também já admitimos que os hospitais estariam recebendo dinheiro por causa da morte registrada como Covid-19. Por fim, não é preciso ter um atestado de óbito por Covid-19 para solicitar um enterro social, onde os familiares não precisam pagar pelo sepultamento. Basta entrar em contato com a prefeitura da sua cidade. Ou seja, a história não passa de balera. Influenciadoras, robôs, viram fenômeno e cobram até 45 mil reais por postagem. Influenciadoras ou influenciadores? Como queiram? A ficção científica costuma apresentar um mundo em que os humanos são substituídos por robôs. Esse universo artificial já é realidade nas redes sociais. Uma realidade bem lucrativa, aliás. Um dos fenômenos atende pelo nome de Miquela Souza. Liu Miquela para os íntimos, por seus mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram. A disputada influenciadora, entretanto, não passa de uma personagem hiperrealista. Grandes marcas da moda estão disputando essas estrelas sem carne e osso. Com postagens patrocinadas e outras atividades, algumas influenciadoras digitalizadas podem gerar cerca de 65 milhões de reais por ano aos seus criadores, segundo a análise do site de marketing digital OnBuy. Em alguns casos, elas cobram até 45 mil reais por postagem. E tem a vantagem de continuar trabalhando, mesmo no meio de uma pandemia. Além do sucesso nas redes sociais, as celebridades de mentira, que parecem saídas da série Black Mirror, estrelam campanhas de moda e lançam até música. Liu Miquel beijou a modelo Bela Hadid em um ensaio publicitário para Calvin Klein e chegou a ser eleita pela revista Time, uma das mais influentes pessoas na internet, ao lado de Rihanna e Trump. A influenciadora robô já brilhou com peças de Prada e Chanel em troca de Poufus Cachês. A Liu Miquela tem apenas 19 anos. Outra robô influenciadora, Nono Uri, se tornou o rosto de uma campanha de perfume de Marc Jacobs, com um estilo que se aproxima mais dos animes japoneses. Ou animes japoneses, como o que? É um caminho sem volta, tanto que já há uma agência de modelos digitais que promove, entre outras, a carreira de Brand, estrela do lançamento de um novo carro smart. E há quem faz sucesso também no universo fake masculino. Com 155 mil seguidores, Blaupo, que só existe nos devaneios da internet, é chamado pelos seus fãs de Deus grego. E homem com olhos perfeitos. Conheça outros influenciadores de sucesso que não passam de criações digitais. Ima tem 240 mil seguidores no Instagram. E os seus criadores faturam cerca de 3 milhões e meio de reais por ano. O seu perfil de beleza com traços orientais é semelhante ao de Liu Miquela. Bermuda, gosta de ser chamada de rainha robô. Um post patrocinado dela para os seus 270 mil seguidores, não sai por menos de 7 mil e 500 reais. Ela é produto dos mesmos criadores de Liu Miquela e Blaupo, com quem namora. Ou a quem namora, né? Sua visão política é pró-Trump. Shudu diz, na sua biografia, que é a primeira supermodelo digital do mundo. Com 205 mil seguidores, ela foi criada em 2017 por Cameron James Wilson, artista visual e fotógrafo de moda britânica. Gera 700 mil reais por ano. Liam Niculo foi adquirido pelo Washington Wizard, time da NBA, Liga de Basquete Profissional dos Estados Unidos, como parte de uma estratégia para se comunicar com os jovens nas redes. O influenciador foi até convidado a entrar na bolha da NBA na Flórida, onde a temporada 2019-2020 está sendo decidida. Aliás, tem vários casos de personagens que estão fazendo muito sucesso no mundo digital, como, por exemplo, a Lu, da Magazine Luiza. Magazine Luiza, que não tem nenhuma loja física no Rio, mas tem espaços em algumas lojas Marisa. De mulher para mulher, Marisa. É. E outros casos também, como a Ana, da Pernambucanas, como uma atendente, atendente virtual da Pernambucanas. e também... e tem outros personagens também. A primeira personagem virtual conhecida na TV foi a... a... uma jornalista mundialmente conhecida, foi como... se não me engano, é... Ana Nova, alguma coisa assim, né? Mas aqui no Brasil teve a Eva Baite do Fantástico. É. E a última do Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, piada do judeu no bordel. Jacó era um judeu que morava em uma pequena cidade no interior. Fazia três anos que sua esposa tinha morrido, e ele não havia conhecido nenhuma outra mulher. Estimulado pelos amigos e clientes da lojinha, ele resolveu aliviar o estresse em um bordel. Ao chegar a casa, todas as meninas logo reconheceram Jacó, pois o judeu era conhecidíssimo por ter boas reservas financeiras. As meninas chegavam a brigar para ver quem chegava mais perto do pobre homem. Todas queriam agradá-lo. Depois de algumas bebidas e carinhos, Jacó fala para a bela morena de cabelos longos. Você faz como minha falecida Sara faz para eu matar a saudade. A morena quase que com lágrimas nos olhos, ela diz, Claro que eu faço, Jacózinho. E vão os dois para a cama. Fazem tudo normal, com nada de diferente. Aí a mulher pergunta, Afinal, o que a sua esposa fazia? Pois para mim foi tudo igual. E ela responde, Sá, faz de graça. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Morim, edição de segunda-feira, 31 de agosto de 2020. Fica por aqui um super vídeo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de terça-feira, dia 1º de setembro de 2020, se Deus quiser e os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. Agência Vitoria. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoados. A cobertura angelical com vocês. Assim é. Abba Pai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza somos o físico, o grande criador. Fui. Fui.